Boa tarde meu povo, boa tarde, Sul do Estado começa agora na telinha da TV Sim, canal 16.1 com transmissão simultânea no Aqui Notícias.com e nas redes sociais o Ronda da Cidade. Vamos juntos com as principais notícias da área policial e o cotidiano do Sul do Espírito Santo. Você pode participar com a gente pelo WhatsApp, está aqui ao 28999917726, enviando a sua sugestão de pauta, os problemas do seu bairro e os flagrantes pelas ruas de sua cidade. Vamos aos destaques de hoje, PM apreende submetralhadora e drogas em bairro de Cachoeiro. Alunos da rede estadual vão ter aulas presenciais todos os dias a partir da próxima semana. PRF recupera veículos furtados no Sul do Estado. E Polícia Civil realiza operação conjunta com a PM e prende três por tráfico de drogas em Atilio Viváqua. Essas e outras notícias no programa de hoje. E eu começo o programa de hoje falando da operação balada realizada por policiais federais do grupo de pronta intervenção, o GPI, conduzida pela Delegacia de Uberlândia, em Minas Gerais. A operação visa desarticular organização criminosa especializada no tráfico de drogas e de armas de grosso calibre e ainda lavagem de dinheiro. Aqui no Espírito Santo foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e um de busca e apreensão. O homem preso é acusado de ser um grande fornecedor de drogas para o leste mineiro e para o Espírito Santo. Contando com o apoio de outros criminosos em solo capixaba, ele trazia grandes carregamentos de entorpecentes para serem aqui comercializados. Vou pedir o tocha então para voltar para mim. Um caso aí então de uma grande operação realizada aqui no estado com uma prisão de um grande fornecedor de drogas. E mudando de assunto, em Cachoeiro, a APM apreendeu uma submetralhadora e drogas. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Natan Rodrigues. Oi, Anderson. Olha só. Um homem foi detido lá no bairro Zumbi, aqui em Cachoeiro, durante um patrulhamento da polícia militar na rua Nova Venécia. Logo que esse homem viu a guarnição, viu a viatura chegando, ele ficou um pouco desconfortável. O que chamou a atenção dos militares, que fizeram essa abordagem nesse homem e acabaram encontrando uma submetralhadora de fabricação caseira personalizada. Dois carregadores com capacidade para 60 munições, 12 munições, pinos para armazenar cocaína e outros 20 pinos com a droga. Além disso, os militares também encontraram 15 pedras de craque e 100 reais em dinheiro e um celular. O homem foi detido em fragrante e levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Vanderson. E essa não é a primeira vez que a gente traz imagens de apreensão, na verdade, de pessoas portando submetralhadoras em Cachoeiro de Itapemirim. Tivemos aí assalto a comércio com submetralhadora no bairro São Francisco de Assis, imagens também de homens portando submetralhadora no bairro União. Na semana passada, vou pedir o Tocha para colocar o vídeo, nós tivemos aí imagens de um homem perseguindo os seus desafetos, portando uma submetralhadora. Ele tenta efetuar o disparo, mas essa arma de fogo acaba que falhando. E aí, meu amigo, os coiotes e os papaléguas cortam na canela para fugir aí da mira desta submetralhadora. E um homem acabou baleado na semana passada também no bairro Zumbi. E essas imagens que estão no seu vídeo foram registradas na semana passada lá no bairro Zumbi. E agora a polícia faz uma operação, realiza uma ação e apreende no mesmo bairro uma submetralhadora, drogas e outras munições, entorpecentes. As imagens são impressionantes porque não era e não é para estar na mão de criminosos armas desse tipo. É lamentável, né? Porque esses elementos estão fortemente armados e muitas vezes a polícia não tem um aparato que um criminoso desse tem. Nessa imagem que a gente vê, dois homens fogem, eles cortam na canela para fugir da mira desta submetralhadora. Talvez seja até a mesma arma aí que estava na mão desse elemento e que foi apreendida nesta ação policial aqui em Cachoeiro de Itapemirim. E três pessoas foram presas durante a operação policial lá em Atílio Viváqua. A equipe da Delegacia de Polícia de Atílio Viváqua realizou uma operação para apurar crimes de tráfico de drogas no município. A ação aconteceu no bairro Niterói e contou com dez policiais civis e seis militares, resultando na prisão de três pessoas e na apreensão de entorpecentes e armas de fogo. De acordo com a polícia, as investigações tiveram início há dois meses. No total, os policiais apreenderam três armas de fogo, sendo dois revólveres e 21 munições calibre .38, uma pistola e 49 munições calibre .380, além de maconha, bucha de rachixe, pasta base de cocaína, pedras de craque e R$ 1.400 em dinheiro. Três homens de 22, 24 e 64 anos foram conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro. Todos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e crime ambiental. E nesta terça-feira, a aproximação de uma frente fria causa aumento da nebulosidade no Espírito Santo. De acordo com o Incaper, apesar de os últimos dias terem sido de calor, a partir de hoje as temperaturas começam a cair. Chove em alguns momentos e ainda segundo o Incaper, há chances de trovoadas e até queda de granizo na nossa região. É o tempo virando, o tempo dando uma mudada. A gente está realmente, a gente está precisando de chuva e que ela venha, mas que não venha causar estragos. E depois do intervalo, vamos falar da queda do número de homicídios no Estado e a volta às aulas presenciais. A gente volta já. De volta com o Ronda da Cidade. Olha só, você pode acompanhar o nosso programa pelas redes sociais do aquinoticias.com e em breve pela Rádio Cidade FM. Quero aproveitar para te convidar a participar do Ronda pelo WhatsApp 28999917726. Preste atenção. O Espírito Santo registrou queda no número de homicídios. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. O Espírito Santo registrou o segundo menor número de homicídios do mês de setembro dos últimos 25 anos, com 85 assassinatos registrados, ficando acima somente do ano de 2019. Então é o resultado expressivo que demonstra o trabalho, a abnegação, determinação dos nossos agentes das forças de segurança pública. Agradecer ao Ministério Público, Poder Judiciário, Prefeituras que estão conosco dentro do programa Estado Presente. Então estamos trabalhando para reduzir homicídio no Estado do Espírito Santo e preservar as vidas das pessoas. O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, o coronel Alexandre Ramalho, reforçou a importância dos policiais no combate à criminalidade, que é um dos motivos à redução. Estamos trabalhando sobre a coordenação do nosso governador Renato Casagrande para minimizar essa questão dos confrontos. Estamos atuando forte hoje em Andorinhas, forte em Nova Palestina com a Polícia Militar, a Polícia Civil fazendo as investigações, o Corpo de Bombeiros conosco também fazendo fiscalizações de estabelecimento. É dessa forma que nós vamos conseguir cada vez melhores resultados no Estado do Espírito Santo. De acordo com o secretário, o resultado dessa redução é fruto de ações do programa Estado Presente. Ele ressalta que a segurança continua trabalhando forte nos locais de vulnerabilidade. Entre janeiro e agosto de 2021, Cachoeiro registrou 14 homicídios. Na região sul, esse dado chama ainda mais atenção. Foram 84 casos. Em contrapartida, sete cidades da região sul não registraram nenhum homicídio durante este período. Apesar da tímida redução, os números são positivos e que sigam assim nos próximos meses. E a partir da próxima semana, os alunos da rede estadual vão voltar a estudar presencialmente todos os dias da semana. A orientação do governo é a mesma para as escolas municipais e particulares. Mas a mudança está preocupando o sindicato dos professores. A partir do próximo dia 11 de outubro, todos os estudantes da rede estadual de ensino do Espírito Santo terão que retornar ao ensino presencial. A novidade foi anunciada pelo governador Renato Casagrande pelas suas redes sociais. Com a implementação dessa mudança, as escolas não vão mais adotar o sistema de rodízio entre os alunos, no qual parte dos estudantes participava das aulas presenciais e a outra parte permanecia no ensino remoto em casa. Essa era uma das normas implementadas como protocolo de segurança contra a Covid-19. De acordo com o diretor do Sindicato dos Professores de Escolas Públicas do Espírito Santo, Ildebrando Paranhos, o anúncio foi uma surpresa negativa. No momento em que o Estado está começando a ter municípios no amarelo, é um sinal de alerta. E justamente quando a situação vem ascendente, o governo encaminha essa proposta de voltar às aulas todas, todos os alunos na sala de aula. Nossa preocupação é muito grande porque a gente sabe que muitas salas de aulas são apertadas. Uma cadeira encostada na outra e nesse período que estava tendo metade da turma, então não dava para saltar uma cadeira para colocar o outro aluno. Muitas escolas não têm estrutura e a gente vai ter dificuldade. O diretor destacou também a preocupação com a redução do distanciamento nas salas de aula, que vai passar de um metro e meio para um metro e vinte. Medida que era adotada antes da pandemia. Quando se fala de um metro e vinte, o aluno não fica distante um metro e vinte um do outro. Eles fazem aquele ciclo, aquele raio entre uma cadeira e a outra, entre outra e a outra, então tem um ciclo e a de trás quase encosta no aluno. Se fosse assim, uma cadeira ficasse um metro e vinte no ângulo todo, seria realmente interessante. Mas na verdade não é assim que acontece. As cadeiras ficam encostadas uma na outra, somando o espaço da lateral de um lado e de outro, aí costuma dar um metro e vinte. E às vezes até dá menos um pouquinho, que às vezes superlota a turma. Então a gente tem essa dificuldade na rede estadual. E o Debrando pontuou também outro alerta. Segundo o diretor do sindicato, algumas escolas têm uma boa infraestrutura, e outras não, como na questão das salas de aula, já que não é em todas as unidades de ensino que elas são completamente ventiladas. Nesse período da pandemia, muitas escolas foram reformadas, realinhadas, mas mesmo assim ainda há dificuldade com relação à ventilação em alguns locais. E a gente entende que se você tem um número de vinte alunos ou quinze numa sala de aula, você dobra, você vai correr um risco maior, mais pessoas circulando no mesmo ar. E o que é mais interessante, é um tempo intenso. Às vezes as pessoas falam assim, mas no supermercado as pessoas vão, só que elas entram, ficam minutos e saem. Na sala de aula o professor e o aluno vão ficar cinco horas, e até sete horas de acordo com a modalidade do ensino. A presença dos alunos será obrigatória nas escolas da rede, assim como o uso das máscaras. Segundo o governo do estado, a exceção para adesão ao rodízio será apenas para alunos com laudo médico que seguirão no ensino remoto. Mas essa obrigatoriedade no retorno não é aprovada pelo sindicato. A nossa opinião é de que fosse aguardado um pouco mais e acompanhar, até porque cada dia que passa a gente tem notícias ainda não confirmadas e notícias assim assustadoras por parte dos epidemiologistas. Então a gente acha que a própria ciência não está consciente ainda de que é o momento do retorno. Então para nós seria muito importante esse retorno aguardar um pouco mais. E a área policial foi considerada bastante movimentada nas últimas 24 horas. Vamos para o giro de notícias com as principais ocorrências de nossa região. Na tarde desta segunda-feira, durante ronda na BR-262, em venda nova do imigrante, policiais rodoviários federais se depararam com um semireboque estacionado próximo a um hotel. Ao checarem, constaram que o chassi estava adulterado. O proprietário do semireboque não foi localizado. Em Mimoso do Sul, a Polícia Rodoviária Federal recuperou, nesta terça-feira, um veículo roubado. Foi durante fiscalização no quilômetro 461 da BR-101. A equipe da PRF abordou o veículo modelo SPIN com o ocupante. Após a inspeção, foi constatado que existia uma restrição de furto no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O condutor foi detido. No Morro do Macário, em Bom Jesus do Norte, militares do 3º Batalhão apreenderam uma mochila com vários itens utilizados para embalar entorpecentes. Entre os materiais, estavam duas balanças de precisão, aproximadamente mil pinos vazios para armazenamento de cocaína, três cartelas de rótulos com valores dos produtos e cardenetas com anotações do tráfico. A mochila estava enterrada e foi localizada pela cadela alga. Ninguém foi preso. No bairro Zubi, em Cachoeiro, militares abordaram dois homens em uma moto que tinham acabado de cometer um assalto no bairro Jardim América. Com eles, foram recuperados a moto que constava restrição de furto, um celular e um simulacro de arma de fogo. Os detidos foram conduzidos para a delegacia com os materiais apreendidos. E uma loja de material de construção foi alvo de criminosos em Cachoeiro. Os ladrões deixaram mais de 34 mil em prejuízos. O portão do estabelecimento foi arrombado e do local foram levados diversos rolos de fio, rompedores avaliados em R$ 5 mil, mais de 300 ferramentas, 200 discos para cortar granito, baterias para veículos, botinas, espelhos, chuveiros elétricos e outros materiais. E em Central Parque, em Cachoeiro, a equipe de socorro foi acionada para atender uma ocorrência de incêndio em veículo. Chegando no local, haviam dois carros em chamas altas e outros muito próximos. O combate foi efetuado com sucesso. Chama atenção esse caso que você viu no giro de notícias, esse caso lá do bairro aeroporto, do material de construção, que levou um prejuízo de quase R$ 35 mil. Certamente, quem furtou esses materiais, essas ferramentas, vão tentar vender e vender a preço baixo. Se você ver alguém oferecendo esses produtos, ligue para o 190, ligue para o 181, faça sua denúncia anônima. Não é preciso se identificar. Vamos ajudar, a pessoa trabalha, dá o sangue, como esse empresário lá. E de repente, do dia para a noite, os larapos chegam lá, surrupinho, e levam aí quase R$ 35 mil em mercadorias. Lamentável. E depois do intervalo, vamos falar do mutirão de atendimento sobre o IPTU em Cachoeiro. A gente volta já. Estamos de volta. Você está gostando do seu telejornal? Está gostando do Ronda da Cidade? Conta para todo mundo. Pede aí seu vizinho, seu pai, sua mãe. Conta para todo mundo, porque você está na TV sim. Canal 16.1. Quer sintonizar? É fácil. Vai lá no controle remoto, aperta menu, busca automática de canais. E, claro, vai acompanhar as notícias da sua região, um jornal 100% regional. E atenção! A Secretaria Municipal da Fazenda de Cachoeiro está realizando um mutirão de atendimento sobre o IPTU. O repórter Samuel de Fraga conversou nesta segunda com o secretário Márcio Guedes e traz os detalhes para a gente. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o secretário de Fazenda Márcio Guedes para a gente tirar algumas dúvidas de como está funcionando esse mutirão, até quando vai. Secretário, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Ronda da Cidade. Conta para a gente como é que vai ser, como é que está sendo esse mutirão, né? A gente vai ter duas equipes de seis servidores trabalhando durante um período de 12 horas. A gente tem capacidade operacional para atender a 144 contribuintes que chegarem por dia. E até a data final do mutirão, que será o dia 16 de novembro, a gente tem a capacidade de atender 4.300 contribuintes para atender todas as reclamações. Bom, e como é que vai ser? Serão distribuídas as senhas? Como é que vai funcionar? À medida que o contribuinte for chegando, ele vai ter acesso à senha. Tem um servidor que vai fazer a distribuição da senha. Vai ser igual atendimento de banco. Você chega no banco, você pega a senha e espera ser chamado. Vai ser a mesma coisa lá no nosso mutirão. Tem o número de senhas por dia? 144 senhas por dia. E como é que vai funcionar com relação às pessoas que fizeram, por exemplo, agendamento online para outros assuntos na Secretaria de Fazenda? Também tem direito a participar desse mutirão? Não, o mutirão é só para reclamação de IPTU referente ao recadastramento. Mais nada. Bom, e temos o desconto, né? Fala para a gente sobre esse desconto do IPTU. Como é que funciona? Quem tem direito? Quem tem direito ao desconto de 90% se optar pela cota única é quem teve um acréscimo no seu IPTU em 2021 em relação a 2020. Em cima dessa diferença, tem 90% se fizer opção pelo pagamento de cota única. Se optar pelo parcelamento, tem 85% de desconto. E os novos cadastros, que a empresa descobriu 26 mil imóveis em Cachoeira que não pagavam IPTU. E nós conseguimos lançar 14 mil nesse primeiro momento e estamos à procura dos 12 mil contribuintes que a gente ainda não conseguiu achar. Para essas novas inscrições de 14 mil que a gente conseguiu lançar, tem 30% de desconto no pagamento de cota única. Quem não conseguir fazer a regularização desse IPTU, o que acontece? Qual é o prazo que essas pessoas têm para se regularizar e o que pode acontecer, secretário? Na realidade, a gente vai atender a trabalhar em cima da demanda da reclamação. Então, o nosso trabalho vai ser em cima da reclamação. Então, o contribuinte vai chegar lá, colocar a reclamação dele e vai ter o servidor para fazer análise para ver se aquela reclamação tem procedência ou não. Tendo procedência, vai ser feita toda a alteração e emitido o novo boleto para ele fazer o pagamento. Agora, Wanderson Amorim, tem uma informação e um dado muito importante. Segundo a Secretaria Municipal de Fazenda, cerca de 50% das pessoas que fazem agendamento online não comparecem para o atendimento secretário e isso acaba atrapalhando o andamento do atendimento num todo. A nossa programação fica toda atrapalhada, como você disse. Então, o que a gente está pedindo para as pessoas que estão agendadas? Essas duas mil pessoas que estão agendadas de hoje até o dia 30 de dezembro, a gente tem pessoas contribuintes agendadas. Todo o atendimento das pessoas que já estão agendadas também serão lá na Escola Zilma. Na Secretaria da Fazenda e atrás da rodoviária, na sede da fazenda em frente ao choque e atrás ali da rodoviária, não terá atendimento nesse período. Então, a gente está pedindo que todo mundo que está agendado esses duas mil contribuintes se dirija à Escola Zilma. Eles poderão ser atendidos no horário já pré-agendado ou pegar uma senha para ser atendido na hora lá e antecipar o seu atendimento. Bom, está aí. É uma oportunidade para você que quer tirar todas as suas dúvidas sobre o IPTU referente ao 2021, para saber como é que vai funcionar esse desconto, se você tem direito a esse desconto. Essa é a oportunidade. A partir de que horas, secretário? Todos os dias, a partir de que horas? De quando até quando? E mais informações, se as pessoas quiserem, qual o site que podem acessar? Pois é. Então, a gente está fazendo uma divulgação ampla nos nossos canais de comunicação da Prefeitura, todos os dias até o dia 16 de 11. Pois é. Está aí. Quero agradecer a presença do secretário de Fazenda, Márcio Guedes, aqui no nosso programa e dizer para você, uma excelente oportunidade de você tirar todas as suas dúvidas sobre o IPTU. Mais uma vez, muito obrigado, secretário. Olha aí, voltamos ao estúdio com você, Amorim. Está aí, então, uma boa oportunidade para você esclarecer as suas dúvidas em relação ao IPTU aqui em Cachoeiro de Itapemirim. E olha só, os telespectadores estão participando do nosso programa, enviando a sugestão de pauta e as broncas dos bairros. E hoje tem participação aqui no Ronda da Cidade. Quem precisa pegar ônibus de Marataíses para Cachoeiro, no horário de 5h45, tem passado o sufoco. Nesse vídeo, enviado pela Cátia Pinheiro, mostra o ônibus lotado e, segundo ela, com mais de 70 pessoas. Ela reclama do valor da passagem, da situação precária dos ônibus e do atraso do horário. Outra bronca veio de Marataíses, no litoral Capixaba. A ponte do Pontal, que liga o bairro Amarataíses, está em situação precária. Em uma das fotos, que foi enviada, mostra uma corda ligando uma coluna à outra. Segundo o telespectador do Ronda, no local sempre acontece acidentes. Vamos então às respostas. Por telefone, a aviação Sudeste, responsável pela linha, informou que o vídeo não é uma rotina e que funcionários estão atentos para, se preciso, ofertar mais ônibus nesses horários. Já sobre o caso da ponte, a Prefeitura de Marataíses informou que o responsável é o Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo, o DER, que ainda também não respondeu o nosso pedido de resposta. Você pode participar do Ronda enviando aí a sua bronca. O telefone, o Tocha vai colocar aqui embaixo, é o 28999917726. Tem um flagrante lá do seu bairro, tem um problema, manda para a gente. A gente quer a sua participação, você vai ajudar a gente a fazer o Ronda da Cidade, o seu telejornal do Sul do Espírito Santo. E o Ronda da Cidade vai ficando por aqui. Reveja o nosso programa pelas nossas redes sociais. Outras notícias você confere em aquinoticias.com e simnoticias.com.br. A você, uma ótima terça-feira! A você, uma ótima terça-feira!